Siga Brasil 50, Rodovia Chico Xavier, em direção a Perlândia, durante 76 quilômetros. Primeiro perrengue aí solucionado, graças a Deus e ao amigo caminhoneiro. É isso aí. Uma pecinha lá do engate rápido, tava com defeito. Uma pecinha dourada. Isso, é uma adaptaçãozinha ali pra encaixar com a mamieira, né? Veda rosca e ele tinha uma pecinha, né? Sim, a pecinha nova que tinha lá, sobrando no caminhão. Aí ele deu a pecinha nova dele. Então, realmente, a estrada dá tudo que você precisa, na hora que você precisa. Primeiro perrengue resolvido, faz parte da história, então a gente sai mais tarde, porém resolvido. Uma coisa a menos pra correr atrás. Mais tranquilo, não vim? Sim, com certeza. Vamos seguir lá até Alto do Paraíso? Alto do Paraíso de Goiás. Alto do Paraíso de Goiás. Chegando lá no Camping, nosso viveiro, do amigo Rivaldo, a gente mostra pra vocês. Acompanhem! Chegando lá no Camping. Tchau, tchau. 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 Calor. Olha, ontem e hoje foram a primeira noite no posto, o primeiro perrengue. Olha, o primeiro cavalo bonito. Calor, que cavalo lindo. Voltando. Primeiro a parada policial. É bom que já tá acontecendo tudo assim, já no começo da viagem pra gente seguir tranquilo, será? Apesar de estar tudo certo, dá sempre aquele gelo, né? Dá um gelo, né? Porque tem as coisas lá em cima e tal, né? Gás. Mas foi tranquilo, né, amor? Foi. O que que ele fez? Só pediu a habilitação e o documento. Aí ele foi lá, deu umas olhadinhas na panca, beleza? Boa viagem. E mais 40 minutos, a gente chega lá no camping, nosso viveiro, a gente mostra pra vocês. Guarda aí, aguenta que tá chegando. Galera, então, vamos deixar o outro camping pra amanhã, talvez. Porque esse aqui é antes, como a gente já tá 9 horas na estrada e tá bem cansado, vamos parar aqui no camping e Cachoeira dos Macaquinhos. Hoje não vai dar pra ver Cachoeira, né? Já tá tarde. Mas amanhã de cedo a gente tenta conhecer lá, pelo menos, algumas quedas da Cachoeira dos Macaquinhos. Beleza? Chegando lá a gente mostra que agora tem 30 calichão de terra aqui, ó. Exato. E aí 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 E aí